Fala galera, beleza? Aqui é o WindowsSafe do canal WindowsSafeTV E eu tô fazendo esse vídeo bem curto só pra avisar pra vocês que eu estarei viajando entre os dias 17 e 20 E eu só retorno na madrugada do dia 21 Então como eu vou viajar amanhã, que é dia 17, eu só volto dia 21 Todos esses dias eu vou ficar sem postar vídeos O meu notebook deu um problema, ele tá consertando Então por conta disso eu não vou ter nem como gravar na viagem Ou no caso o papo, que às vezes eu já deixo gravado Então eu peço desculpas, não vai ter vídeo durante esses 4 dias O vídeo que ia sair pro ar hoje eu não vou ter tempo de terminar Porque o meu voo é muito cedo pela manhã E o meu voo é 5h45 da manhã Então imagine, né? Nem tem como ficar acordado mais tempo Então eu peço desculpas pra todo mundo que me acompanha Eu geralmente posto vídeo no final de semana Mas esse final de semana eu vou estar viajando Vou estar em Curitiba Quem é de Curitiba e quiser me dar um oi Manda aí um e-mail, sei lá Porque eu vou estar acessando pelo celular Mas eu não vou estar postando vídeo Então é isso galera, eu peço desculpas mais uma vez E a gente se vê semana que vem Valeu, um abraço, até a próxima e fui! Valeu, um abraço, até a próxima e fui!